Música Bastante machucada pelo boi que a atacou, Angelina de 51 anos se recupera em casa em Aparecida de Goiânia. Ela teve o nariz fraturado, sofreu escoriações do rosto e nas pernas e ainda não consegue andar. Passa dia e noite deitada e sente muitas dores. Como teve lesões na boca após o ataque do animal, a manicure se alimenta com dificuldade e ainda sente dores ao conversar. Angelina se emociona ao falar que sobreviveu por um milagre. Ela estava retornando de bicicleta para a Goiânia quando foi atingida pelo boi. Eu só lembro que quando a gente fez a curva, um amigo da gente gritou, olha o boi, só que quando eu vi o boi já estava em cima. Quando teve como sair do lugar, não teve como reagir, ele já estava vindo correndo para cima. Eu só lembro dele bater com a cabeça na minha, ele me deu uma cabeçada e eu já não lembro mais nada. Aí a partir daí você não recorda de mais nada? Exato. Aí quando você foi acordar, já estava no hospital? Já estava no hospital no outro dia. Angelina faz parte de um grupo de pedal que toda semana percorre cerca de 100 quilômetros, ida e volta de Goiânia para a cidade de Abadia de Goiás, que fica na região metropolitana da capital. Esse vídeo mostra parte do percurso ainda na área urbana de Goiânia. Esse outro vídeo mostra o encontro de vários grupos de pedal no centro de Abadia, onde também chegou o grupo de Angelina no dia do ataque. Toda terça e quinta, centenas de ciclistas fazem esse trajeto durante a noite. Nessa foto, feita horas antes do ataque, Angelina aparece sorridente por ter completado o percurso mais uma vez. O ataque do boi ocorreu quando o grupo de Angelina retornava para a Goiânia por volta das nove e meia da noite. O boi estava solto na estrada que liga o cemitério de Abadia de Goiás à BR-060, na altura do setor Maria de Oliveira, próximo à divisa com Goiânia. O pessoal estava vindo na estrada de chão, na hora que fez a curva, o primeiro que estava na frente, ele gritou. Ele gritou e o boi, aí mostrou o boi, porque estava bem escuro, ele colocou a luz no boi. Nisso o boi já estava muito nervoso, porque tinha muito pessoal que já tinha passado por ele. Então o boi começou a correr. Então minha mãe que estava para trás e estava atrás das meninas, não teve dimensão da distância do boi. Ela não chegou a ver o boi. Quando ela viu, o boi já estava em cima dela, porque foi muito rápido. Que pode até não ter sido um ataque, talvez o boi estava tentando fugir daquele movimento também. Isso. Ele estava porque ele já estava nervoso, né? Eu creio que ele já estava nervoso por conta dos outros ciclistas. Esse vídeo feito por ciclistas que presenciaram o ataque, mostra Angelina ferida, deitada na estrada, sendo amparada pelos amigos à espera de socorro. Os ciclistas acionaram o corpo de bombeiros. Essa aqui é a bicicleta que era usada pela Angelina quando ela deu de cara com o boi. Com o impacto, ela foi jogada a pelo menos dois metros de distância. O boi chegou a pisar aqui nesse pneu traseiro. Dá para a gente ver a roda amassada aqui, olha o pneu amassado, né? E é diante desse impacto. Ela ficou caída no chão. O marido da Ana Paula, que é gerro da Angelina, estava pedalando junto também. E foi ele quem avisou para você que estava na faculdade, né? Sim, ele me avisou, me ligou e eu saí correndo para lá. Para tentar ajudar, ligar para o SAMU, porque o pessoal não estava conseguindo contato com o SAMU. E nós começamos a ligar nesse caminho. Aí quando eu cheguei lá, encontrei minha mãe toda ensanguentada, com a cara toda machucada. E assim, foi um susto muito grande. Porque quando você chegou lá, inclusive a sua mãe estava desmaiando e voltando a todo momento, né? Isso, ela estava desmaiando e voltava. Aí ela só gemia. Quando nós chegamos no hospital, nós descobrimos que ela estava também com amnésia temporária, né? Aí ela demorou cerca de oito horas para conseguir reconhecer a gente novamente. Então assim, foi um milagre de Deus. Porque realmente, meu marido chegou a falar que ela foi arremessada a mais de dois metros de distância pelo boi. E graças a Deus, ele não chegou a pisar em cima dela. O seu filho também estava pedalando e estava bem perto da sua mãe. Isso, meu filho estava logo atrás da minha mãe. Então assim, lá pedala muito ciclista. Então tem crianças, tem idosos, tem... Então são muitos ciclistas que pedalam ali, naquele trecho. Enquanto Angelina aguardava a chegada dos bombeiros, uma ciclista filmou o arame da cerca por onde o boi teria escapado do pasto. Ó, olha o tamanzinho da cerca. Aqui não dá para ver, mas cheio de boi ali. Angelina foi atendida pelo corpo de bombeiros no local em que foi atacada. Ela sangrava muito e deixou todos preocupados com a gravidade dos ferimentos. Policiais militares acompanharam o socorro. Do local do ataque, a manicure foi levada para o Hospital de Urgências da região noroeste, UGOL, onde ela foi atendida e ficou internada até o dia seguinte. Angelina diz que não se lembra de como foi socorrida. E segundo ela, quando acordou já estava no hospital. Foi no outro dia que eu relembro que eu não sabia nem onde eu estava, que aí eu vi minha filha. Aí que eu fiquei sabendo de onde eu estava, eu não sabia. Porque você não lembra nem do socorro, do pessoal te atendendo lá. Tá, tá, tá. É a única coisa que eu me recordo e eu vejo o tempo todo aquele boi vir para o meu lado. Um boi enorme. Nos passeios noturnos de pedal, os ciclistas contam apenas com a claridade da lua e as lanternas instaladas nas bicicletas. Quando o dia amanheceu, amigos de Angelina, que também participam de grupos de pedal, ainda encontraram o boi solto na estrada. Esse teria sido o animal que atacou a manicure. Quando foi flagrado durante o dia, o boi correu um longo trecho na pista, até entrar no pasto. Hoje eu tenho um incentivo para andar comigo aí, ó. Eu só não posso passar na frente. Ó. Ha, ha, bichão. Passou. Angelina acredita que o boi já estava assustado, porque um grupo de pedal seguia na frente e teria passado pelo animal na estrada. A família não conseguiu identificar o proprietário do boi, mas os ciclistas afirmam que é comum encontrar animais soltos nas ruas, de áreas urbanas e nas estradas vicinais, por onde eles trafegam pedalando. O animal solto, que é o problema, não é o animal em si, né? Porque o local do animal é no pasto. Se ele estivesse no pasto, não estaria... Então, assim, podia ter sido uma criança, porque existem muitas crianças que pedalam. O que você pede para os donos de propriedades, donos de animais ali? Para eles terem mais consciência, né? E arrumar a cerca, manter os gatos presos, porque tem um local dos gatos. Nós não estávamos no local errado, nós não estávamos dentro do pasto, a gente não estávamos dentro da fazenda, para falar que nós invadimos o local deles, eles, que não deveria estar ali. Porque ali é lugar onde passa carro, moto, bicicleta, gente, pedestre, né? Então, o lugar dos animais é fechado. Não se deve criar um animal solto. Ainda mais no poste daquele boi.